Salve demais, rapaziada! Bom dia! Com licença pra chegar aqui, porque ó, eu não sou dedo verde, mas eu tô ligada com a rapaziada que gosta mais do que lasanha, então espero ser bem acolhida nesse meio aí, conta com a gente, é um prazer enorme. Faz o prazer de um baseado estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, Emil, pelo convite. Beleza! Diva! Tava aqui, ó, tecendo elogios, porque você foi uma das pessoas que mais me impactou aí nas suas falas, nas primeiras reuniões que eu fui da marcha, né? Eu queria que você se apresentasse pra galera, com certeza a maioria aqui já te conhece, mas se apresenta um pouco, fala um pouco, de quanto tempo você já tá nesse rolê da Marcha da Maconha, na organização, e como é que funciona pra quem tá chegando agora e quer de alguma maneira somar nesse movimento? Eu tô na Marcha já há algum tempo, e eu acredito muito na Marcha da Maconha como catalisador das utopias que os maconheiros, que a gente como pessoas usuárias, almeja, né, pra sociedade. Acredito que a Marcha da Maconha é um espaço que acolhe a gente, tanto como mulheres de luta, mas também proporciona um cuidado em rede, também proporciona a gente ter experiências, abrir a nossa mente, né, pra conhecer a necessidade do outro. Então, eu acredito muito na Marcha da Maconha como um ator social muito importante na nova política de drogas que a gente pretende construir, assim. E é isso, né, somos criadas no leite e na desobediência. Então, nascemos pra isso, pra insurgir, pra problematizar a sociedade. E é um prazer pra mim, como uma mulher periférica, poder participar da construção do maior ato de desobediência civil desse país, que é tão corrompido pela hipocrisia da guerra às drogas. É disso que se trata, Tiagão. É esse tipo de fala aqui que impacta a gente ali nesse movimento e dá ideias, né, cara? Porque a demanda é muito grande, né, Tiagão? E quando a gente vê uma mulher dessa força, assim, puxando pra si a responsabilidade e trazendo a demanda, pô, isso dá uma felicidade enorme e só inspira a gente, né, cara? Cara, é isso, é o que a gente falou. Vocês entenderam quando a gente fala, se liga na força de fala que a diva tem, tá ligado? Quando a gente fala disso, que ela tem o poder da fala, mano, e que toca na gente, velho, a gente sente isso que, mano, é a vida, tá ligado? É assim, é a pessoa que respira isso. Conta como é que é organizar, porque a galera pensa que é só o dia da marcha que a galera tá em movimento, né? Muito pelo contrário. Como é que são a organização das reuniões, as tomadas de decisão pra galera que nunca participou? E aqui a gente abriu uma enquete, 70% da galera que tá com a gente nunca foi numa marcha. Olha a importância de ir pra rua, né? Meu, você sabe que isso é uma coisa que eu acho que, tipo assim, diz muito de pra onde a política de drogas tá levando a gente, né? Eu acredito que na contramão de uma esquerda que vem esvaziando a pauta cada vez mais, a marcha da maconha se organiza de modo a proporcionar, né, autonomia, horizontalidade, discussão de conceitos entre as pessoas. Então, pra quem nunca colou, eu posso falar um pouco pela marcha de São Paulo, né? A gente se organiza em reuniões, então assim, ó, se você acha que a marcha tem que ser num outro dia, num outro horário, num outro local, de uma outra forma, você tem que colar nas reuniões da marcha, irmão, porque ninguém vai decidir isso em outro lugar. Então se você tem alguma sugestão, elogio, crítica e não cola na reunião da marcha, desculpa, vai ser só mais uma pessoa falando. Porque a marcha de São Paulo se organiza através da plenária que é na nossa reunião. Então se você quer somar com o nosso coletivo, seja nas marchas periféricas, seja na marcha aqui de São Paulo, é importante você somar, né? Porque quando a gente chega num rolê, galera, eu tô chegando aqui num rolê dos grôles aqui com você hoje, com vocês hoje, já tem uma galera. Então eu não vou chegar aqui e falar qual é o substrato correto. Pode crer. Cada um vai saber qual que é. Então a gente que é da marcha, a gente tem esse entendimento. Quer falar alguma coisa, irmão? Cala na nossa reunião, irmão. Porque pra marcha sair domingo que vem, galera, foi seis meses de reunião aos domingos que a gente não teve almoço com a família, aniversário, dia santo. Como vocês falaram, é 365 dias respirando pra colocar esse ato na rua. Então a gente se organiza muito assim na base da ideia, do consenso e acreditando que o debate tem que ser feito através de uma lógica amplamente antiproibicionista. Precisa ser uma luta que realmente absorva tanto as mulheres quanto a juventude negra desse país e que seja um novo projeto, assim, acho que a marcha soma muito nessa mudança de debate da sociedade, que é propor uma nova política de drogas que seja feita com a participação social e a partir das nossas necessidades, né? Não dá mais pra gente ignorar que a marcha da maconha, indevitavelmente quebrou o tabu da comunicação sobre drogas, especialmente sobre a maconha no Brasil. E a gente tá aí, né, num ato de desobediência, de muita ousadia também. Eu acho que a marcha da maconha de São Paulo, ela vem na vanguarda de um pensamento antiproibicionista no Brasil. E tomara já a gente possa conseguir ver ainda na nossa geração a utopia que a gente tem na nossa mente. Ai, tomara, tomara. Peraí, 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 peraí. Antes da gente continuar, já quero saber se você tá gostando desse conteúdo e se estiver gostando, não esquece de deixar aquele like que legaliza. Já é inscrito e gosta do canal? Considera se tornar um membro. Você ajuda a gente a fazer essa divulgação canábica diária no Brasil. Enquanto a gente deixa aquele salve pra essa galera que ajuda a gente aqui na Natural TV, já quero te pedir pra escrever aí nos comentários alguma dúvida, sugestão, crítica ou qualquer mensagem pra comunidade Grower Maker. Enquanto você escreve, aquele pega. Esse vídeo tem o oferecimento de Gansal Lamps. Grow Power, o seu cultivo na veia. Flower Mind, a nutrição completa e descomplicada. Gorilla Microps e as Micorrisas, o seu cultivo biológico. Suruma Jardinagem pro teu cultivo orgânico. Eu diria que assim, eu acho que uma dos maiores metas e desejos que a gente tem, talvez na marcha, é que as políticas públicas de fato venham, sejam construídas a partir e com a base, né? A partir da base e com a base fazendo com que as políticas públicas sejam construídas e implantadas através da realidade dessas pessoas, tá ligado? E não pela imposição de quem não sabe de bosta nenhuma do que acontece na vida da galera de fato. Aí sim, aí trata a Grower, aí ó, as flores da Diva, aí sim, minha querida. Ô, natural, eu queria primeiro agradecer a Diva aí pelo trabalho que a gente tá vendo, que ela deve estar cortando aí um manifesto pra fazer uma panfletagem, né? E realmente puxar principalmente aí a galera da esquerda mais institucional e dos partidos que são da esquerda mais radical, que eu vejo muita apatia sobre o tema, né? E quando a gente tá falando de política de drogas no Brasil, a gente tá falando de raízes, né? Que tem classe e raça muito bem definida e a gente não pode ignorar isso, né? A gente tem que buscar uma política de drogas que vá na raiz desse problema que tá encrustado na sociedade e eu vejo uma baixa adesão da esquerda, infelizmente, né? Essa esquerda mais institucional, que a gente precisa deles e eles estão ignorando esse movimento que tem essa raiz histórica, né? Isso é bem complicado, meninos, porque assim, aí é que tá, por enquanto a gente precisa deles. Então é muito bom a gente ver como é que quem tá no poder trata a gente quando a gente precisa. Eu espero que esse ano que é de eleição, todos os maconheiros e maconheiras se lembrem de quem é que tá esse ano postando lá 4h20 e depois eu coloco uma política no posto de saúde, não contrata um médico, não paga bem um professor, não cumpre com o que promete, só lembra da pauta da dança no ano eleitoral. Então é bom que se mostre a cara, né? Acredito que a gente tá no momento da política do Brasil, num ponto de inflexão sobre a ganja e que as máscaras vão cair e a gente vai saber quem é a favor da nossa vida e quem é a favor da proibição. Então é bom que já se revele logo agora e eu espero que todos os maconheiros tomem a consciência de qual tá sendo as políticas e as posturas dos nossos representantes. Porque entra governo, sai governo e ninguém legaliza e bota PEC 45 e coloca políticas fascistas nas ruas, não importa qual é o governo. Todos os que estão aí são tudo capitalistas, tudo escroto e tudo corrupto junto com a proibição. Então é bom o maconheiro sair do armário, mas ficar ligado também, hein? Sim, e ainda mais no ano de PEC, né? Que a gente vê as falas de senadores e deputados completamente, que nem os Marterra lá, que não dá mais pra ouvir esse cidadão falar, assim, né? Dá ânsia de vômito, assim. E eu acho que, como que você enxerga esse movimento da marcha contra esse tipo de política já ultrapassada, só de pânico moral e ainda estigmatizante mesmo? Eu acho que aqui na Marcha de São Paulo a gente tem se mobilizado de modo a tentar entender do que se trata essa PEC e aí eu acho que programas como o de vocês são muito importantes porque, assim, vocês falaram, né? Vocês fizeram a enquete pra saber qual é a da galera e cada vez mais a gente, como produtora de conteúdo da Ganja, é necessário que a gente escute a galera também, inclua a galera nos debates, na produção do conteúdo, então acho que a Marcha da Maconha de São Paulo tem tido esse cuidado de formação, tanto pra galera que organiza a marcha, como pra quem frequenta os nossos espaços, de tentar chamar pra galera qual que é a PEC, o que que essa PEC quer dizer, o que que pode mudar se ela for aprovada ou não, quais são as consequências, né? o que os juristas chamam de extremalidade, né, que pode ser positiva ou negativa, então eu acredito que esse é um caráter informativo da Marcha da Maconha de São Paulo, que tem sido bem respeitado, a gente fez um ato, uma mini marcha, uma marcha extraordinária contra a PEC, né, que deu a uma galera, a gente tem até umas imagens disso, depois eu posso disponibilizar pra vocês. Peraí, 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 de novo eu aqui interrompendo, mas ó, pra dar um recado muito bacana, primeiro se você ainda não deixou o like, essa é a hora, deixa aquele like que legaliza e eu quero te convidar aí pra conhecer a nossa rede de informação e acesso ao autocultivo da Cannabis no Brasil. Por aqui na Natural TV você vai encontrar o curso online Master Grower de Cultivo, que vai te dar autonomia pra levar o seu jardim da semente até a colheita. O curso também é vitalício e te traz o certificado de cultivo, tão importante pra quem tá buscando o processo de habeas corpus. E por falar em HC, aqui no canal você também vai encontrar a informação certa que você precisa das documentações e do processo jurídico com o nosso advogado, o doutor Thierry. Pra você que quer um acompanhamento mais personalizado, temos as turmas de consultoria, um acompanhamento diário e semanal de encontros. E toda a bancada do canal vai te ajudar a montar teu plano de cultivo e tirar todas as suas dúvidas. Todas essas informações você vai encontrar no aplicativo da Gansá App. E os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Vem fazer parte dessa família do autocultivo no Brasil. Bora agora então concluir o tema do vídeo de hoje? Março! Que legal! A gente fez um ato contra a PEC 45 e a gente acredita que é muito importante se mobilizar na internet, mas também ocupar as ruas contra esse tipo de lei injusta, né? Os caras estão falando de mudar a Constituição pra nos privar de mais direitos e mais liberdade. E eles estão falando isso, de privar o nosso direito de usuárias. Só que é como eu converso no meu trabalho com os adolescentes, velho. Eles não querem que a gente fuma maconha com 15 anos, só que eles não dão a porra de um campo de futebol pra gente jogar uma bola. Eles não querem que a gente fuma com 15 anos, só que 90%... Eu posso estar falando besteira, mas 90% dos casos de estupro no Brasil, as meninas violentaram dentro de casa, velho. É loucura, nossa. Entendeu? Então, o governo tá tentando impedir a nossa soberania individual, tá tentando entrar na nossa vida privada sem ter cumprido as obrigações dele como Estado. E a maior causa de mortalidade infantil desse país é água não tratada, é diarreia. As crianças brasileiras morrem de diarreia, velho, em 2024. É a maior causa de mortalidade infantil desse país. E os caras estão preocupados em proibir a maconha, irmão. Então, ó, desculpa, sem sala de política, eu já fico logo indignada, ainda bem que a boca é indignada. É foda, né? É foda, mesmo. Diva, só pra você entender, é onde eu moro, eu não tenho água encanada, eu preciso de Poço Caipira, e a promessa da Sabesp aqui é só pra 2040. Sério? Nossa. É realmente... Ó, eu vou abrir aqui que a galera quer até dar um depoimento, deixa eu ver se conseguir... Opa, boa, boa, boa. Eu sei o que é problema de água. Eu moro depois das 10, na minha pia, depois das 10 não tem água. Olha aí. A gente não dá pra lá pra cá à noite, porque a água da rua não vem, só tem água no banheiro. Mas não dá pra lá pra lá pra cá à noite, minha casa lá agou duas vezes, porque se a torneira aberta e a água parou... E aí ela veio. E a água é... A bolosa volta só às 5 horas da manhã. Tá vendo, mano? Essa é a realidade do Brasil, cara. E aí os caras ficam preocupados em fazer PEC 45. Ah, para. Vamos universalizar o acesso ao saneamento? É uma pet faria, né? Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma